Mais de 860 milhões de pessoas no mundo são analfabetas. Na África subsahariana ainda existem 40 milhões de crianças que não frequentam o ensino básico. Só 60% dos rapazes e 51% das raparigas em idade escolar no sul de África frequentam a escola. Existe uma enorme falta de professores nos países do sul de África. Especialmente as áreas rurais sofrem da escassez de professores. Em muitos lugares existe apenas um professor para 120 crianças. Mais de 4.500 professores têm sido formados pelas escolas de professores do futuro da Humana People to People em Moçambique, Angola e Malawi desde 1993, quando a primeira escola de professores do futuro gerida por Humana People to People iniciou. As escolas de professores do futuro dedicam-se essencialmente à formação de professores que serão colocados nas áreas rurais. Carlos, o diretor da EPF Nhamatanda, em Moçambique, disse-nos. O movimento da escola de professores do futuro tem um pouco a ver com a história que nós tivemos de colonização, porque ao longo do período da colonização, poucos moçambicanos que tiveram possibilidades de acesso à educação. Já após a colonização, tornámos-nos independente e dos poucos moçambicanos que tiveram acesso à educação foram recrutados para poderem participar na formação de outros moçambicanos, porque havia uma necessidade de educar os moçambicanos. e tínhamos poucos professores, com sexta classe, foram recrutados para poderem capacitar os outros para abrirmos escolas para formar mais pessoas, para educar as pessoas. Esse movimento iniciou e entramos numa outra fase de guerra civil interna dos próprios moçambicanos e a rede escolar que ficou diretamente afetada em termos das infraestruturas, em termos dos recursos humanos, que são os professores, dos poucos professores que tínhamos, perdemos também a eles, a maior parte deles, as escolas ficaram totalmente destruídas, a nossa visão de educar os moçambicanos ficou limitada, porque estávamos no período de guerra. Já em 94, depois de guerra, começamos a desenvolver as visões de educar crianças, educar todo o moçambicano. Mas com o problema que nós tínhamos de número de professores, número de formadores, por causa dessa longa história que atravessamos, não era suficiente para poder atender as necessidades de educar as comunidades locais. É a razão pela qual a DNS surgiu como resposta de formar professores, professores que têm interesse em poder desenvolver a comunidade local, professores com capacidade de implementar métodos ativos com as crianças, e professores que têm uma visão clara para impulsionar o desenvolvimento local. Durante os primeiros cinco meses nas escolas de professores do futuro de Humana People to People, os estudantes aprendem sobre os inúmeros assuntos relacionados com a vida e a educação. Todos participam no trabalho prático da escola, por exemplo, em atividades agrícolas, cozinha, manutenção, organização de eventos culturais para 200 pessoas, e também participam nas reuniões comuns para resolverem problemas. Os professores são formados para se dedicarem ao trabalho e para compreenderem que ensinar é muito mais do que um currículo académico. A escola de professores do futuro equipa os estudantes com habilidades de comunicação para falarem eficientemente com as crianças e com os pais sobre a importância de frequentarem a escola e obterem educação. A motivação de cada estudante é proveniente do professor que é formado para trabalhar com compaixão. Nós falamos com o Mambuc, um professor que tem sido ativo no desenvolvimento das escolas de professores do futuro desde 1994, sobre os novos métodos de ensino usados nas escolas. Bom, o sistema de DMM em si mesmo não é um fim, né? Mas permite, é que o sistema de DMM permite nos colocar o estudante no centro da sua formação. E porque, primeiro, tem uma parte, divide-se em três partes. Uma parte que é de estudo, que ocupa metade do tempo. Esses estudos são feitos de tal maneira que o próprio estudante é que escolhe o que vai estudar em cada dia e depois escreve as respostas e os produtos conforme às exigências das tarefas e vai entregar ao professor. Discuta com ele se está bom ou não e aprende assim. E depois tem uma parte que é de cursos. Os cursos são realizados pelos professores. E são lições mesmo, com métodos muito exemplares para influenciar no futuro. E depois temos uma parte que é de experiências. A parte das experiências trata-se de um acontecimento vivido pelo próprio estudante e depois ele escreve. Escreve sobre esse acontecimento, dizendo o que aprendeu, o que sentiu durante aquele momento, e esse texto escrito ele entrega ao professor e o professor avalia. É assim que ele ganha pontos nas experiências. E este sistema influencia muito em termos de personalidade do formado e também em termos de desenvolvimento pedagógico profissional no futuro. Este é muito bom. E nós também, na escola, os professores que são formadores são obrigados a encarar o estudante como alguém que tem capacidades. Que tem capacidades. E acreditar que ele pode fazer muitas coisas para o futuro e para ele mesmo. O programa das escolas de professores do futuro tem a duração de dois anos e meio. A formação académica oferecida aos futuros professores é constituído por oito períodos. O primeiro período chama-se o mundo em que vivemos e o segundo o meu país. Mambuco falou-nos do programa. Eu posso dizer que nós começamos a partir do mundo em que nós vivemos. Este é um primeiro período. Neste período, o estudante conhece o mundo, toda a situação atual, perspectiva ao futuro do mundo e procura ver quais são as possibilidades que os homens têm para mudar e melhorar o mundo. Ele procura perceber as várias culturas das pessoas, a economia e o desenvolvimento e procura construir a sua maneira própria de pensar sobre este mundo e procura também perceber o que é que ele pode fazer. E depois deste mundo, com muitas discussões, experiências e contatos com muitos povos, ele agora vai pensar sobre o seu país. O seu país pode ser Angola, se for Angola, Moçambique ou Malau. Neste período, ele também contacta as populações, contacta as comunidades e estuda os problemas que há e procura solucionar alguns problemas. É um tempo em que ele experimenta muitas ações e atividades para solucionar os problemas. Também ele estuda muito profundamente o país. estuda a cultura, a economia, o desenvolvimento, o governo, a política e toda a situação para que ele conheça realmente o país onde vai trabalhar. E depois dessa experiência, onde ele também faz entrevistas e investigação, depois ele vai ficar um tempo em que para um pouco e fica a construir, a ganhar uma experiência de atividade prática de construção. O mês de construção é muito especial porque se trata de atividade prática, de mesmo construir edifícios, estradas, melhorar as condições de habitação da escola. E é uma grande experiência porque ele ganha habilidades práticas de pintar ou de fazer uma parede ou coisas assim. Este período de construção é para o próprio estudante construir o pensamento de que ele pode e ele deve participar nas atividades de manutenção e desenvolvimento das condições físicas da sua escola. E também da sua vida própria, porque muitas vezes essa experiência eles utilizam para a sua vida própria. É uma forma de construir uma convicção, uma maneira de intervir. E depois desse período nós vamos ao mundo da escola. O mundo da escola é o mais longo dos períodos enquanto estiver na EBF. É de mais de cinco meses, cinco, seis meses. E esse mundo da escola, metade do tempo, ele está numa escola primária. A ensinar, a trocar experiências com os professores já veteranos. E também é um tempo em que ele pensa sobre as metodologias e discute com muitos, com os professores, sobre como é que ele pode ensinar muitos temas que há no ensino primário. Ele apercebe-se do número de alunos em cada turma, que é muito grande às vezes. E procura solucionar questões pedagógicas. Por questões de habilidades de ler, de escrever, de fazer história, conhecer história matemática. E são essas didáticas que ele tem que lidar com eles durante esse período. As escolas de professores do futuro, geridas por Humana People to People, formam professores que promovem atividades comunitárias que criam desenvolvimento nas aldeias onde eles trabalham. Por isso, o futuro professor especializa em duas disciplinas. Mambuque explica. Essas são duas especializações. Uma especialização é para a escola, onde ele se especializa em ensinar uma disciplina ou um bloco conforme o currículo do país. Ele se especializa e depois também se especializa em uma área da comunidade. Isso para dizer que no futuro ele trabalha na escola, mas também trabalha na comunidade onde estiver para o desenvolvimento daquela comunidade. Então, nesse período ele ganha habilidades de criar soluções, ações para o desenvolvimento local, para a solução de alguns problemas. E depois disso, desse período que é de quatro meses, vamos ao período de estágio. O estágio significa que o estudante sai da escola, da escola de professores do futuro, vai ter um contrato de trabalho com a educação e trabalha durante um ano como um professor, como um professor mesmo. E durante esse tempo em que trabalha, como professor também estuda algumas matérias da escola de professores do futuro, do seu curso. E esse tempo tem duas grandes atividades, que é de ensinar e também que é de trabalhar com a comunidade, um trabalho comunitário. Um projeto pode ser da economia, pode ser de clube de jovens, pode ser clube de mulheres. E isso faz com que o próprio estudante contacte as pessoas, vive as experiências, aprenda a amar e a viver os problemas da sua comunidade. Depois de todas essas experiências durante a sua formação, muitos dos nossos estudantes gostam de trabalhar em zonas rurais, porque eles sentem que realmente são necessários e que eles são importantes e podem fazer muitas coisas para a sua comunidade e para a sua população. Por isso nós muitas vezes dizemos que as escolas de professores do futuro são uma nossa possibilidade de intervir no mundo para melhorar as condições da vida das pessoas. Nós treinamos esses professores para construir também, ajudar as crianças a construir o seu futuro. E com muito respeito sobre as suas personalidades, sem abuso no poder. Por isso que nós temos os professores que são muito amados e são muito admirados pela população. E é muito bom que seja assim. Depois do período prático nas escolas, eles voltam à escola de professores do futuro e depois fica um mês. Esse mês chamamos de período de exame, mas também fazem o período de oficinas pedagógicas. Aprendem como gerir uma oficina pedagógica. Uma oficina pedagógica é um lugar que nós criamos nas zonas de influência pedagógica, onde professores de duas, três ou mais escolas podem estar. E esses professores vão à oficina pedagógica porque a oficina pedagógica tem condições. Tem computadores, tem televisores, tem uma parabólica. E isso faz com que os professores entrem em contato com o mundo, mas também lá há condições para algumas informações e tem também biblioteca. Visitamos o Jamal, que está gerindo uma oficina pedagógica em Sul-Sendenga. Ele é professor graduado da Escola de Professores do Futuro do Chimoio, em Moçambique. Algumas das atividades desenvolvidas pela oficina pedagógica em Sul-Sendenga são uma sala de computadores, uma boa biblioteca, um cinema dedicado à educação e ao entretenimento. Alguns dos futuros professores implementaram atividades na luta contra HIV-Sida. Os estudantes formam grupos de teatro para apresentarem peças relacionadas com HIV-Sida em escolas e locais de trabalho. Possuem jornalistas das comunidades que recolhem informação para as comunidades. Também gerem duas pré-escolas. Também ensinam turmas de alfabetização de alunos com cerca de 15 ou 20 estudantes adultos. Nesta maneira, a oficina pedagógica ajuda a aumentar o nível educacional nas aldeias e traz mais vida e uma vida nova. O Sr. Crisper Duray, diretor do distrito, está contente com a oficina pedagógica. Ele diz... Ainda em relação à oficina pedagógica, temos um grande centro de entretenimento. As crianças, os adultos têm aí um ponto de educação, não é? Nós temos a posição de filmes educativos e educativos e tudo isso, não é? Então, isso foi um centro atrativo e de, digamos, de cimentação, digamos assim, não sei se disse o termo, da unidade nacional. As escolas de professores do futuro formam professores que são bem fundados no mundo académico e que são convencidos de que os alunos nas escolas primárias devem desenvolver-se e tornar-se capazes de assistirem às aulas. Os professores obtêm conhecimento através dos métodos modernos e ensinam os seus alunos a fazer o mesmo. Herculano é o diretor de Nakala. Ele diz... Mas também acho que é importante dizer que este professor da escola de formação de professores que nós temos, de fato, ele é uma pessoa que no seu dia a dia, no trabalho com os alunos, ele, portanto, usa muitas vezes os métodos participativos, ou seja, ele faz com que os alunos participem ativamente nas suas salas de aulas, tanto dando toda a liberdade para que os alunos possam se expressar. E isto contribuiu muito, não é? Para o desenvolvimento da expressão da criança, para o desenvolvimento também cognitivo, emocional, da própria criança. As disciplinas de especialização relacionadas com o trabalho comunitário são chamadas disciplinas da carta. As disciplinas da carta preparam os futuros professores para serem as pessoas-chave no desenvolvimento das comunidades locais. Há quatro disciplinas da carta. O empreendedor aprende a iniciar produções e projetos lucrativos. A gente de saúde informa a população, faz campanhas e melhora a saúde local, e os rurais, ou também líder comunitário. Encontramos a Ana, a Cristina, o Joaquim e o Tobias durante o seu período de estágio. Eles estavam construindo tampas para as latrinas na aldeia onde ensinavam. Eles constroem latrinas de forma a melhorar as condições de higiene na aldeia. Eles ensinam as crianças e as suas famílias a criarem uma horta de forma a melhorar a sua nutrição e para lhes capacitar a ganhar uma receita adicional com a venda dos vegetais. Os estudantes dizem-nos que educam as pessoas a replantarem as árvores. Sempre, quando alguém destrói uma árvore, deverá plantar uma árvore nova. A Cristina explica. A estratégia é de informar a comunidade que isso é para o vosso benefício. A partir da outra escola, eles podem produzir, a mão da hortígula, eles podem vender. Então, pegando a parte de dinheiro, eles podem guardar para depois comprar outra semente. Isso é de dinheiro, pode servir para eles mesmos o dinheiro. Na comunidade também há cerca de 22 pessoas. Então, os alunos, quase todas as turmas, chegam a cerca de 300 crianças. Para além de formar os professores para as áreas rurais, cada escola de formação de professores do futuro é também um centro de educação para a comunidade em volta da escola. Há cursos para todo tipo de pessoas na comunidade. Cursos para os professores que necessitam de formação complementar, aulas de alfabetização, cursos de utilização de computadores e muito mais. A escola também serve como centro cultural, desta forma convidando as pessoas para os mais variados eventos culturais. Depois de dois anos e meio de formação e dos exames finais, os estudantes estão preparados para iniciarem o seu trabalho como professores nas áreas rurais. Estão habilitados para usarem métodos educacionais modernos e também estão prontos para fazerem a diferença nas comunidades. Os professores recém-formados iniciam o seu trabalho como professores em muitas diferentes partes do país. Alguns em áreas remotas, mas mantêm-se em contato com a escola de professores do futuro onde graduaram. Eles regressam duas vezes por ano para assistirem a cursos educacionais ou conferências de professores onde podem trocar as suas experiências e desenvolver ainda mais as suas habilitações, bem como o seu trabalho nas escolas e comunidades locais. Os professores formados na EPF são bons porque eles nos explicam uma aula e nós entendemos muito bem. Até eles trazem uma matéria didática para nos explicar. Sei que esses moços entendem. Por exemplo, eles trazem um tijolo, por exemplo, que quer falar sobre o prisma retangular. Então eles trazem um tijolo para mostrar mesmo na verdade que o prisma retangular é assim. Como se calcula assim? Por isso que eles explicam bem. O aluno, depois de ser explicado, eles saem quando já está bem entendido que essa aula entrou. E nós sempre das aulas, nós vamos dar voz positiva porque eles explicam bem. Nós temos mais atividade do que aqueles. Porque aqui temos escultura, nós vamos dançar, teatro. Nós vamos aprender também a cozer, cozer, cocher, fazer escultura, coisas modernas. E também nós vamos aprender a criar galinhas e porco lá. Não temos nenhuma possibilidade. Nós vamos aprender a criar como se cria os animais. Herculano, falamos sobre alguns professores graduados da sua escola. Eu devo dizer que temos vários exemplos, mas posso mencionar alguns. Por exemplo, nós visitamos algumas escolas onde encontramos um antigo professor de formação de professores, tanto chamado Carlos Barrosa. E nós gostamos muito do trabalho que ele estava a desenvolver. Primeiro fomos dialogar com as crianças. Encontramos turmas, não é? Bastante ativas, alunos bastante ativos, que conseguiram dizer o que estavam a tratar naquele momento com o professor. Mas, por outro lado, também nós falamos com os líderes comunitários da área e que nos reportaram questões bastante interessantes, como, por exemplo, ele esteve a desenvolver na companhia das comunidades algum microprojeto, ou seja, um trabalho comunitário que visava, portanto, a redução daquilo que é o impacto do HIV e SIDA nas comunidades. Portanto, ele estava em companhia com a comunidade a transmitir conhecimento sobre como é que podem evitar a pandemia do HIV e SIDA. E isto é muito importante para as populações rurais, porque, afinal de contas, o nosso professor, lá no campo, ele é visto como o espelho da comunidade. Portanto, este é um exemplo que eu acho ser bastante vivo. A questão do combate à pobreza em Moçambique, que é o principal slogan neste momento, poderá acontecer se todos os agentes ativos nas comunidades puderem participar com as suas próprias iniciativas. Aliás, eu estava aqui falando anteriormente de que este professor, no seu local de trabalho, na escola, na comunidade onde ele está inserido, é visto como um espelho. E é por esta razão que ele deve ter muitas iniciativas, é por esta razão que ele deve cooperar muito com os líderes comunitários, para que, em conjunto, possam, portanto, levar avante atividades daquela zona que vão contribuir para o desenvolvimento. A educação requer investimentos de vários tipos. As escolas de professores do futuro convidem empresas, organizações, pessoas privadas e autoridades para apoiarem este projeto com doações monetárias ou de qualquer outra forma. Também convidamos os pais a apoiarem os seus filhos para estudar. E também convidamos os estudantes progressivos de outros países para participar em um dos maiores desafios no sul de África, educação para o desenvolvimento. A educação para o desenvolvimento.